Um assaltante fugiu pela porta da frente do 15º Distrito Policial, no Monte das Oliveiras, Zona Norte de Manaus, na noite de 5ª a 17 de junho. Dois dias antes, Alex Souza Patrício foi preso após sentar a assaltar, junto com mais duas pessoas, o bar e a casa da mãe da comerciante Rita Souza. Rita disse que corre risco de morte com a fuga de Alex. Ligaram para o meu celular e disseram, sai da tua casa porque o cara daqui na praça está atrás de vocês. Ele está só com o lado de algemas, chegou num táxi, entendeu? E está doido, está doido. A Corregedoria da Polícia Civil informou que o caso foi uma fatalidade e está investigando a ocorrência.